Opa, já estamos ao vivo aí, João Cipriano, boa tarde. Boa tarde, Gleiton. Opa, vamos começar mais um treinamento Starret aqui, né? A linha de produtos da Starret é extensa e é sempre uma satisfação nossa a apresentar e até ensinar alguma coisa sobre nossos produtos aos nossos clientes, né? E hoje nós vamos falar da nossa linha de brocas, né? A nossa linha de brocas é tanto brocas em aço rápido para metais quanto brocas para concreto, né? Mas eu vou deixar essa história aí para meus colegas aí, o João Paulo e o Zé Cipriano, contarem para vocês, tá? Sejam bem-vindos a mais um treinamento Starret e esperamos sempre vocês nos próximos treinamentos. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, aí sou o João Paulo, técnico aqui de São Paulo, capital. Faço parte aqui da promoção assistência técnica de ferramentas da Starret, né? E junto comigo aí tem o Cipriano, né, Cipriano? Sim. Também faço parte da equipe da assistência técnica e promoção, só que a minha área de atuação é mais o interior do estado de São Paulo. Nós pegamos aqui a região centro-oeste e noroeste de São Paulo. Já o João já fica ali na Muvuca, né, João? Na capital mesmo. Ligando o trânsito, a Muvuca, correria. Com certeza. Hoje nós vamos falar de brocas, tá, pessoal? Pessoal, estamos aguardando o pessoal chegar aí, tem o pessoal chegando na live. A gente vai trazer bastante conteúdo importante, interessante a respeito das brocas. E espero aí que o pessoal consiga entrar com rapidez, para a gente já entrar nesse conteúdo. E uma coisa legal que agora tem esse ano, né, que antes ficava o vídeo, só era ao vivo, né? Agora ele vai ficar gravado também no YouTube, e as pessoas vão poder assistir também em outro momento. Eu estou... Dá a impressão que eu estou... Está travando um pouquinho? Está tudo certo aí o meu áudio, a minha imagem? Está tudo certinho aí? Tudo certo, João. Tudo certo, João. Pode seguir. Acho que a gente pode até já começar. Então, beleza. Então, vamos começar já. Passei aqui para o meu slide. Desde já, agradeço a presença do Gleidson, do Cipriano, e tem pessoal de marketing que sempre está aí junto com a gente, dando todo o suporte para a gente, para essas apresentações, né? Então, hoje a gente vai falar da linha de brocas, a Starget, né? Mas antes, logicamente, a gente pode falar um pouquinho da fábrica, né? Difícil alguém que não conhece a marca Starget, mas vamos passar a falar um pouquinho da fábrica, né? A marca é super conhecida, né? No Brasil, fora do Brasil, todo mundo conhece uma marca já de qualidade, que o pessoal já tem a referência de ferramentas, medição, né? E essa marca, a fábrica Starget, ela veio para o Brasil em 1956 e veio aqui para a capital, em São Paulo, né? Depois que ela foi transferida para a fábrica de Tu, que é essa vista aérea que a gente está vendo aí, uma fábrica bem bonita, essa fábrica foi inaugurada em 1975, lá em Itu, a gente consegue ver aí a amplitude da fábrica, né? Uma fábrica super organizada, a maior fábrica de serra do mundo, não é só porque é em Itu, né? Que Itu é exagerado, não, mas é só porque é Itu, não. Realmente é a maior fábrica de serras do mundo, né? E a gente consegue ver nessa vista aérea aí, bem bonita da nossa fábrica. Só que hoje nós não vamos falar de serra, nós vamos falar de brocas, né? Que é uma outra ferramenta de usinagem, e no caso é uma ferramenta rotativa. Então nós vamos falar tanto de brocas para metais, como broca para concreto, que é a linha de furação da Starget, tá? Então para a gente entender um pouquinho de brocas, a gente separou alguns temas aqui, só para vocês entenderem daquilo que a gente vai falar em todo o decorrer do treinamento. Vamos falar de primeiro de brocas para metais, né? As brocas de aço rápido. Depois as aplicações de brocas, né? A gente vai começar, na verdade, com aplicações. Nós vamos falar de problemas comuns que se pode ter com as brocas. Às vezes você tem alguns problemas, não entende nem porquê, né? A gente vai falar disso. Informações técnicas das brocas, que a gente vai falar de geometria, parâmetros de corte, tipos de furo. Vamos falar das dimensões que temos na linha da Starget, e depois vamos falar de brocas para concreto. Daí vamos falar de aplicação, informações técnicas e geometria e também da linha, as dimensões aí que nós temos na Starget, tá? Então pensando nesse geralzão aí das brocas, a gente vai começar falando de aplicação, tá? Mas antes mesmo de falar de aplicação, vamos falar rapidamente do que é a broca, né? Todo mundo conhece broca, todo mundo já ouviu falar de broca, já pegou broca, já fez alguma furação. Então, de certa forma, é uma ferramenta popular, todo mundo conhece, né? Então a ferramenta broca é uma ferramenta normalmente cilíndrica que vai ter um canal helicoidal, que é esse canal que a gente está vendo aí, e esse canal serve para escoamento do cavaco, tanto para tirar o cavaco. O que é o cavaco? É o material que está sendo furado, que está sendo cortado, ele sai pelo canal, que é esse canal helicoidal. Helicoidal porque ele tem essa forma de hélice, né? Então o material arrancado, o material cortado sai pelo canal, que é o cavaco, e o canal também tem outra função, que é a refrigeração. Pelo mesmo canal que entra a refrigeração, o óleo de corte, para refrigerar o corte, tá? E normalmente o giro dessa broca aí é feito através de alguma máquina. Claro que no passado tinha até alguns processos manuais, né? Mas hoje, no geral, a gente pode falar que é através de máquinas, tá? E o processo de furação, ele pode ser usado para vários tipos de funções e aplicações. Só para a gente entender de uma forma geral, vamos pensar que é um parafuso. Para colocar um parafuso numa peça, primeiro você precisa fazer uma furação. Por mais que depois você vai passar um macho ali para fazer a rosca, primeiro é o furo. Primeiro faz o furo e depois passa o macho para fazer a rosca. Ou até mesmo um furo de passagem do parafuso. O parafuso só vai atravessar, depois põe uma porca do outro lado. Essa é uma aplicação. Outras aplicações, fazer um furo para colocar um rebite, vai fazer um furo para colocar um pino, no caso aí um pino elástico, pode ser diversos outros pinos, né? Ou então diversas peças mecânicas, né? Peças mecânicas que são eixos, que são cilíndricos, ou que tem uma passagem ali que você vai colocar um parafuso para fixar essa peça. Existem vários processos mecânicos que você vai precisar fazer um furo para o encaixe, para a passagem, para um alívio. Então a furação é usada em diversos ramos. Alguns exemplos, até classificando alguns ramos aí, por exemplo, no ramo rodoviário, a gente vê um caminhão baú. E no próprio caminhão baú tem vários furos, que é logicamente uma broca que vai fazer. Aí você vai ver aqui, esses eixos que fazem parte da parte de fechamento da porta. A própria dobradiça aqui da porta tem os furos, onde vão ser colocados os parafusos e fazem as fixações. Tem diversos furos. Se a gente pegar o baú e abrir, vê lá dentro, todas as colunas são fixas através de um furo que pode passar um parafuso ou um rebite. Essas ripas, as chapas. Toda essa estrutura aqui, pensa que foi utilizada várias furações com brocas, depois que vem a fixação com rebite ou com parafuso. Isso aí só pensando no baú. Mas se a gente for ver cada parte do caminhão, por exemplo, uma longarina, a longarina do caminhão, aquela parte de trás, toda a estrutura física de comprimento ali do caminhão, na longarina, você tem vários furos. A gente está vendo aqui uns parafusos fixados em cada furo, tem outros furos sem parafuso, mas a gente está vendo diversos aqui, dezenas de furos em uma longarina que nem a gente está vendo ela completa. Uma parte da longarina a gente já vê um monte de furo. A gente pode passar para outros ramos. Você pega aí um sistema com bloco e conexões pneumáticas ou hidráulicas, você vai ver os furos no bloco, os furos nas conexões. Você pega um molde de ferramentaria, de matrizaria, você pega um molde ou um estampo de corte ou repuxo, o que seja. Você tem os furos dos parafusos, os furos dos pinos, o pino guia, os eixos, as colunas, tudo tem furação. Daí você pega uma outra peça aqui, um bloco de motor. Parece um queijo suíço de tanto furo que tem. Os furos de fixações, onde encaixam algumas peças. Daí você vai ver aqui uma outra peça que é um trocador de calor. As chapas mais finas podem até ser furadas em estampo, mas as chapas mais grossas são furadas através de brocas. A gente está vendo essa chapa aí que é mais grossa com diversos furos aqui. Olha só quantos furos tem só nessa peça aí. Então, são feitos furos com brocas. E para fazer todos esses furos que nós estamos vendo aí, exige a qualidade da broca, existe parâmetro de corte, existe alguns detalhes técnicos para você ter um melhor aproveitamento da ferramenta e isso nós vamos falar nesse treinamento. Outro detalhe também que é comum, na verdade, você precisa de ferramenta. Então, quais são as ferramentas? Existem várias opções. A mais comum que o pessoal mais utiliza é uma furadeira de mão, furadeira portátil. Só que você pode ir evoluindo para máquinas maiores, como por exemplo, uma furadeira de bancada que você põe na bancadinha ali, uma furadeira que você consegue ter um avanço melhor, que é o avanço da coluna, da bancada, ou então uma furadeira propriamente de coluna que é presa no chão e ela é mais alta, é mais robusta. Outra furadeira mais robusta ainda que são as furadeiras radiais. Elas são para as brocas maiores, você tem uma baita de uma estrutura rígida ali para um processo mais industrial, pesado, e máquinas de usinagem em geral fazem furação. Por exemplo, o tradicional torno, se faz furação também no processo de torneamento. Você pode usar uma broca ali no torneamento. Ou máquinas mais avançadas, tecnológicas, como uma máquina, um centro de usinagem CNC, de comando numérico, tudo programado, tudo automatizado, você pode também trabalhar com brocas para fazer furação. E é interessante que nesse conjunto de várias máquinas, nós podemos colocar a seleção de outras máquinas aqui também, mas ainda a que mais utiliza, por incrível que pareça, a que mais utiliza a broca, como mais consome broca ainda, é a furadeira portátil, a furadeira de mão. Tanto porque ela é mais versátil, você consegue acessar vários lugares, lugares difíceis, lugares altos, você consegue andar com ela para onde você quiser e fazer o furo onde você precisar fazer o furo. Então, essa versatilidade da furadeira de mão ajuda muito a utilização da broca e o consumo da broca também. E também, acaba tendo algumas desvantagens que acaba gastando mais broca também nesse tipo de processo portátil. Por quê? Nas outras máquinas, você consegue controlar melhor a velocidade, tanto de rotação, como principalmente a velocidade de avanço. Agora, na furadeira de mão, você depende ali totalmente do braço do operador. E se o operador colocar a broca um pouquinho inclinada, você pode ter um problema. Se forçar demais no avanço, você pode também ter alguns problemas. Então, essa furadeira de mão, a furadeira portátil, também é a furadeira, a máquina que mais consome broca também. Daí vem a pergunta básica, simples, você sabe usar broca? E no nosso pensamento, a gente logo pensa, poxa, broca, quem não sabe usar broca? É tão simples, na verdade, é simples mesmo. É um processo bem básico. Você pega a broca, prende na furadeira, no mandril ou na pinça, e avança em cima do material e faz a furação. O processo é simples, mas existem alguns detalhes técnicos que se você não prestar atenção e utilizar de forma incorreta, você pode trazer uma série de problemas para esse processo que é para ser simples. Como, por exemplo, a gente pode ver que uma broca aqui está lascada, está quebrada, e a afiação dela também está, não é aquelas coisas, né? Você pode ter broca aqui quebrada no meio, outra broca aqui quebrada, né? Então, você pode pensar, poxa, por que eu estou quebrando tantas brocas? Qual é o problema, né? Você pode encontrar outros problemas no processo de furação. Por exemplo, você começa a furar lá, daí você vê que começa a levantar a fumaça, o cavaco começa a ficar azul. Quando você tira a broca, a broca está com a ponta queimada. E para ver mais de perto, olha só essa imagem, a broca com a ponta ali queimada, tudo arregaçada, sem chance nenhuma de continuar furando, né? Por que que acontece isso? Será que é só a qualidade da broca? Será que eu trabalhei de forma errada? É isso que a gente vai entender também, né? De repente, você pegou a broca, você fez a furação e olha só, a broca entortou. Será que pode? Pode uma broca entortar no meio ali? A gente vai entender. E também no processo de afiação. Você vai afiar a broca, puxa, desgastou aqui, ou então lascou, quebrou, eu vou afiar a broca. Daí você puxa, aparentemente parece ser simples, você vai lá no esmeril ou vai lá na afiadora, pega a broca, coloca lá, tira aquela fagulha, consome o material de forma que parece que visualmente está boa a broca, mas quando você vai furar, então, oi, 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 a broca não fura. Por que será? Será que você fez a afiação correta? Ou será que você esqueceu algum detalhe ali e a broca não vai funcionar sem aquele detalhezinho simples que você não prestou atenção? Então, nós vamos entender também sobre afiação de broca. Então, para entender todos esses detalhes, nós vamos começar falando de brocas para metal, a gente vai falar de brocas para metal dentro da linha da Starret e para ter uma boa furação, começa principalmente com a qualidade da broca. Se eu pegar uma broca ruim, de má qualidade, é lógico que você não vai conseguir fazer a furação, mesmo que você obedeça, às vezes, todos os parâmetros, você pode ter um baixo rendimento e pode ter algum problema com a broca. Então, por isso que a gente já fala aqui da broca da Starret, que é uma broca de alta qualidade. Como a gente já disse no começo, a marca Starret, todo mundo conhece, já é uma marca super conceituada, bem conhecida, e tanta a qualidade que a gente já conhece e se espera das outras ferramentas, também você pode esperar essa qualidade e eficiência também de uma broca da Starret. É o padrão qualidade de fabricação, de processo, de furação que a Starret oferece. Então, o primeiro ponto aí, uma broca de qualidade, Starret. Agora, vamos falar de alguns detalhes básicos das brocas, principalmente quando você vai comprar, você vai escolher, você vai separar com a broca que você precisa, vou falar de alguns detalhes que nós temos aqui na linha. Por exemplo, aqui, bem simples, qual que é a norma que a gente trabalha nessa linha da Starret? É a norma DIN 338. Talvez alguém pode estar se perguntando, por que eu quero saber da norma? Eu só quero comprar a broca e utilizar. Em alguns sentidos, esse pensamento tem toda a lógica, todo o sentido. porém, o comprador de brocas de uma indústria, normalmente ele compra através de norma. E o que define essa norma? Eu vou falar mais disso. O comprador, o vendedor, ele precisa de saber sobre a norma, porque a norma, ela determina o comprimento da broca em relação ao diâmetro. Essa norma alemã, DIN 338, é que determina que é esse padrão de comprimento. Que padrão de comprimento? Esse que a gente está olhando aqui, que é a broca normal, que não é longa, que nem é curta, a broca mais comum, essa visão normal de broca que a gente vê que está dentro da norma DIN 338. Então, um exemplo para vocês entenderem. Se de repente fosse uma broca com norma DIN 340, a 340 é uma broca um pouquinho mais longa. 1869 barra 1, é mais longa ainda. 1869 barra 2, longa, extra longa, daí vai aumentando. ou então você também muda a norma para classificar diferentemente também a haste. Porque aqui a gente está vendo a haste, a haste, o que é a haste que nós estamos falando aqui? A haste paralela, que é a haste cilíndrica, a haste comum. De repente, você muda a norma para DIN 345, já é uma broca de haste cônica. Então, quando a gente fala de norma DIN 338, é esse tamanho padrão com haste paralela, que é a haste cilíndrica comum. Por isso que é importante para classificar a broca normal DIN 338. Eu acho que ficou bem entendido isso, né? E essa haste paralela aí é a haste padrão que você vai aprender dentro do, junto no mandril ou castanha de três, três castanhas de quatro castanhas com pinça, que é a cilíndrica normal. E se você vai trabalhar com haste cônica, já não é essa haste. Ah, com lingüeta, não é essa haste. Essa aqui é a haste para paralela normal, tá? dentro da norma DIN 338. O material da broca, esse é um ponto super importante. Por quê? Porque essa broca aqui, que é para trabalhar com aço, ela é de aço rápido. O material que ela é fabricado é de aço rápido, tá? E o aço rápido, existe algumas qualidades de aço rápido. Por isso que vem marcado no corpo HSS. Esse HSS é de aço rápido em inglês, High Speed Steel. tá? Esse aço rápido, existe algumas qualidades. O que eu quero dizer com isso é o quê? Existe aço rápido com maior resistência e com menor resistência de durabilidade, tá? Então, a qualidade que é utilizada na broca da Starret oferece uma alta resistência para a broca. A qualidade do aço rápido que vai dar uma boa garantia de um bom tratamento térmico de têmpera para a broca. Vai dar um bom tratamento térmico de revenimento para a broca. Vai fazer a broca ficar bem resistente na hora do corte e ter uma boa durabilidade. Várias furações você consegue fazer, tá? Não, e o que eu quero dizer também quando existem várias qualidades de aço rápido é que você pode, de repente, encontrar outras brocas no mercado. Vamos falar brocas de outras marcas, né? Que às vezes está marcado HSS e você entende, puxa, é o mesmo aço rápido que será que a Starret usa? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Porque HSS existe outras qualidades. Dentro da linha aço rápido existe aços menos nobres com menos qualidade e existem aços mais nobres com mais qualidade, tá? E por isso que é importante a referência da marca. Quando a gente fala de marca Starret, você está falando de uma referência de uma ferramenta que vai trabalhar com aço de ótima qualidade para conseguir as melhores pontuações de dureza no tratamento térmico e de revenimento nessa broca. e isso está totalmente ligado com o tipo de aço rápido que é utilizado na broca. Com outras marcas a gente não consegue trazer essa qualidade essa confiança mas com a Starret isso é garantido. O acabamento o acabamento a gente está olhando aí que é um acabamento retificado que popularmente no mercado de brocas o pessoal também chama de brilhante, tá? Porque o retificado dá esse brilho dá esse refletir aí de luz que dá um reflexo meio brilhante, tá? Mas eu quero dizer com acabamento brilhante pode ser que existem brocas que são foscas ou brocas com tratamento de TTX broca preta alguma broca com algum tipo de tratamento que vai mudar essa cor mas o padrão nosso da Starret é o acabamento brilhante, tá? Tratamento superficial no nosso caso também nós estamos trabalhando sem tratamento superficial não tem uma cobertura não tem nada por quê? Porque existe algumas coberturas que podem ter alguma uma compatibilidade química ou incompatibilidade química com outros materiais e ter algum problema como a ideia da broca é ser uma aplicação geral trabalhar em vários tipos de materiais então trabalhando com ela branca acabamento brilhante sem tratamento superficial você consegue trabalhar em diversos materiais sem ter problema de compatibilidade química com algum tipo de tratamento que pode ser colocado e quando você põe o tratamento a broca começa a ser mais específica e nesse caso é uma aplicação geral a gente vai falar também de tipos de canais também vamos falar de afiação no próximo slide então a gente vai falar aqui de tipos de canais a gente vai ver aqui que no padrão a gente vê o tipo N o tipo H e o tipo W deixa eu explicar o que são essas essas angulações aqui de canal tá a gente está falando do canal o canal não estou falando da ponta de afiação a gente está falando do canal a parte onde passa o cavaco onde passa a refrigeração essa parte aqui existe uma inclinação do canal no canal N existe uma inclinação é próxima de 35 graus que essa também é uma aplicação geral para vários tipos de materiais só para a gente entender a aplicação geral vamos falar dos de baixos primeiro para a gente entender um pouquinho vou te falar de canal H que é um canal na média de 15 graus um canal de ângulo raso um canal mais reto né esse canal de ângulo mais reto ele é mais indicado para materiais de cavaco quebradiço como por exemplo latão bronze ferro fundido baquelite sai mais quebradinho o pessoal indica mais um perfil de canal H com o ângulo de canal mais raso ou então quando ela vai fazer um furo mais profundo com materiais de cavaco longo tipo alumínio ou alguns tipos de aço carbono que o cavaco sai mais longo e a furação é profunda daí se indica também o canal W só que está vendo que a gente começa a falar desses canais eles começam a ser muito específicos é só para um ramo de material um tipo de furação e no canal N que é o que a gente trabalha com a Starret que é o que faz parte da nossa linha ele consegue ser mais versátil e consegue trabalhar em todo tipo de cavaco de material de profundidade com bastante eficiência e como a intenção é ser uma aplicação geral não ficar escolhendo conforme o material tem que mudar não então a gente colocou a aplicação geral ou seja canal N que consegue ser eficiente em vários tipos em vários aspectos consegue ser um intermediário entre esses canais e consegue trabalhar em todo tipo de material e também a gente vai falar de afiação na afiação a gente vai ver o padrão 118 graus nessa afiação 118 graus que é o padrão é engraçado que não é nem 120 e nem 115 118 parece um nome meio quebrado e é isso também não é invenção da Starrett isso aí é um padrão universal de corte que chegou a ser a conclusão que esse ângulo de 118 graus é o corte também mais universal para vários tipos de materiais foi empiricamente testando com material com outro até chegar à conclusão desse 118 graus é o padrão que a gente trabalha existe outra afiação que é a que está do lado aqui também nesse caso 118 graus e porém com a afiação em cruz que é a afiação split point a gente está vendo aqui uma diferença uma afiação comum porém com essa parte diferente aqui que ela transforma em uma afiação em cruz qual que é a vantagem da afiação em cruz que é a split point com essa parte nova aqui de afiação você reduz a areça transversal que é a areça de ponta ela fica reduzida então você faz a broca ser autocentrante e ela consegue reduzir o esforço de penetração existe algumas brocas que a gente trabalha na linha de serracopo que tem essa afiação tá hoje na linha de brocas que a gente usa para furadeira a broca de 338 hoje nesse momento a gente está sem não está utilizando a broca split point mas por que eu estou mostrando porque existe um projeto futuro aí de entrar também a broca split point afiação em cruz também na linha comum a linha de 338 tá para trazer essa vantagem de menor esforço de penetração tá hoje tem brocas para serracopo não é todas mas existem algumas brocas de serracopo que trabalha com esse tipo de afiação mas no futuro também é muito possível aí que vem entrar nossa linha também de brocas de 338 ou até mesmo outras linhas de broca que vinha aumentar no portfólio aí da start tá e falando ainda da afiação 118 graus e já pensando em afiação né é comum às vezes no processo industrial no processo industrial usando muitas brocas né às vezes o operador a indústria não para para afiar a broca mas às vezes numa oficina numa usinagem numa mecânica é muito comum o operador ou a pessoa lá da oficina pegar a broca para afiar a broca então vou passar alguns detalhes importantes para serem observados quando for afiar a broca primeiro a gente até falou né que a afiação 118 graus que é a afiação que dá mais certo em vários testes aí é o que tem a melhor produtividade melhor performance de corte e claro que esses 118 graus na verdade é uma divisão de 59 para cada lado né e uma coisa importante que parece óbvio e todo mundo entende isso mas eu quero chamar a atenção porque na hora da afiação aquilo que é óbvio às vezes passa batido na hora da afiação o afiador a pessoa que for afiar precisa prestar atenção no seguinte esse ângulo a gente está vendo aqui 59 para cada lado ele precisa estar bem dividido não pode ter um ângulo mais gordo do que o outro uma aresta de corte mais alta do que a outra ou seja está com um ângulo diferente em cada lado porque se você fizer isso o que vai acontecer na hora de fazer a afuração a parte que está mais alta é ela que vai encostar no material e só ela que vai trabalhar a broca quando faz a afuração tem que sair cavaco dos dois lados do canal né mas quando acontece essa afiação errada que um ângulo fica maior que o outro você vai ver a broca furando e sai cavaco só de um lado só e pode ser que alguém que já fez isso aí pode estar falando puxa é verdade já fiz a afiação e a broca saiu cavaco de um lado só é por causa disso o ângulo ficou maior de um lado e menor do outro então estou trabalhando só um lado da broca e isso é muito ruim por quê? porque se forçando um lado só da broca a broca não foi projetada para trabalhar com um lado só ela foi projetada para dividir o esforço de corte dos dois lados então se forçando um lado só vai forçar para a broca quebrar lascar naquela região onde está forçando mais isso é bem coerente não é verdade? outra parte que também é muito coerente e às vezes passa batido ali na hora de fazer a afiação é que ela precisa também estar além da altura igual dos dois lados é estar centralizada a ponta precisa estar no centro e essa divisão do ângulo precisa estar igual dos dois lados a ponta precisa ficar no centro é muito óbvio isso só que se você deixar a broca fora de centro ela vai começar a trabalhar com batimento ela vai começar a trabalhar circulando mais de um lado do que do outro daí você consegue vai acontecer que vai aumentar o furo mais do que o diâmetro nominal da broca por exemplo está com uma broca de 10 milímetros só que você fez a afiação e a afiação está fora de centro então ela vai alargar o furo aquilo que era para sair 10 milímetros de furo vai sair 10,2 10,3 ou 10,4 dependendo de quanto ficou fora de centro vai alargar mais o furo e também vai prejudicar a broca porque vai forçar mais de um lado do que o outro trabalha de forma irregular a broca então são dois detalhes que a gente já viu nesse slide três na verdade porque o ângulo de corte precisa ser próximo de 118 graus você não pode deixar um ângulo mais alto do que o outro senão vai fazer um cavaco de um lado só e vai forçar e a ponta dela precisa estar centralizada a afiação precisa estar igual dos dois lados três coisas da afiação a gente viu nesse slide pode falar Cipriano a respeito da afiação só para deixar claro também que as grandes empresas que usam muito brocas elas tem uma máquina adequada para fazer toda a afiação independente do cara que trabalha que vai no esmeril que depois você vai falar um pouquinho mais para frente e usa mas nas grandes empresas que se usam muitas brocas elas tem uma máquina que é própria para fazer afiação que você ganha mais tempo importante lembrar interessante que você falou isso Cipriano que assim às vezes parece que você tem uma máquina afiadora resolve todos os seus problemas de afiação a afiadora ela funciona perfeitamente quando você põe a broca que está lá para afiar a broca que está só gasta ah gastei perdi o corte você consegue controlar encostar o canal da maneira correta e fazer refazer aquela afiação a máquina pensa tudo disso que a gente está falando aqui um pouquinho mais sozinho ela está projetada programada para fazer os movimentos corretos só que se você pega uma broca que está lascada ou quebrada você perde um pouco a referência da angulação do canal então pode ser um pouquinho mais complicado quando você pega uma broca que está quebrada então máquina para fazer afiação de broca as afiadoras elas funcionam perfeitamente a gente pode dizer assim dependendo da qualidade da máquina quando a broca está só um pouquinho gasta quando está lascada ou quebrada existe um cuidado maior algumas referências mais práticas que devem ser tomadas na hora de posicionar a broca na máquina sim com certeza obrigado Cipriano e fica à vontade Cipriano sempre que tiver algum detalhe para acrescentar para perguntar pergunta do pessoal também do chat fica à vontade para trazer para nós beleza João outros pontos a respeito da afiação a gente está vendo a broca de lado a parte do canal depois a parte lateral da broca e a visão também de topo de frente com a broca então quando a gente fala ainda de afiação existe um ponto que é super importante que é essa angulação aqui eu coloquei essa linha vermelha exatamente para chamar atenção para essa inclinação aqui por quê? porque o cume de corte ali onde realmente faz o corte é essa parte onde estou passando o ponteiro do mouse aqui que é o cume de corte aqui que realiza ali que forma corta o material que forma o cavaco é aqui então essa é a parte mais importante de corte então obviamente essa parte que precisa encostar no material essa parte precisa ser mais alta por isso que essa angulação aqui ela é chamada de ângulo de incidência ou ângulo de folga é a inclinação que a gente faz aqui para trás porque essa face aqui ela tem que ser só folga onde pega o material tem que ser só essa frente aqui e esse é um erro comum que acontece às vezes na afiação da broca o que é importante quando você faz a afiação você precisa olhar de lado a broca para ver se ele está inclinado assim um pouquinho para baixo se caso essa linha tiver mais reta ou se tiver invertida para cima você não vai conseguir fazer a afiação com essa broca porque lembra que eu falei essa parte de corte aqui o cume de corte ele precisa ser mais alto do que a parte de trás se essa parte ficou reta ou invertida na hora que você for colocar a broca para trabalhar o que vai pegar é a face da broca é as costas aqui da broca e não o fio de corte então na hora de afiar você tem que olhar a broca de lado isso aqui precisa estar inclinado outra referência que serve desse mesmo ângulo aqui primeiro é olhar de lado ver essa inclinação e claro que não pode exagerar também você deixar aqui o ângulo bem forte para baixo você deixa aqui essa ponta mais fragilizada porque ela vai ficar com uma estrutura menor de material e pode quebrar a broca então não pode exagerar uma pequena inclinação para trás uma pequena inclinação para fora para dar folga já é suficiente o que não pode encostar essa parte de trás primeiro do que a frente outra referência boa para a gente ver se esse ângulo está certo para ver se a gente não se engana porque existem outros rebaixos laterais aqui na broca é olhar a broca de frente também olhando a broca de frente em relação ao fio de corte que está aqui onde eu estou passando o ponteiro a linha transversal aqui de corte ela precisa ter mais ou menos essa angulação que a gente está vendo aqui que é mais ou menos 120 graus então se aqui está mais ou menos esses 120 graus que a gente está olhando aqui a olho quer dizer já que aqui existe o ângulo de folga que está correto ou seja essa ponta aqui de frente a parte de topo ela não pode estar reto aqui em 90 graus e muito menos inclinado se ela estiver em 90 graus é um sinal visual que a angulação da face aqui do ângulo de corte está invertido ou então está insuficiente então são esses pontos importantes na hora de afiar a broca detalhes simples que se você fizer alguma dessas partes aí errada você vai ter problema na hora de afiar você vai fazer a afiação mas não vai conseguir trabalhar com a broca perguntas sobre a afiação perguntas comuns sobre a afiação né quantas vezes posso afiar né quantas vezes a gente pode afiar a broca tem gente que aproveitar a broca no máximo né afia a broca até chegar ao talo até chegar a haste aqui né faz até um pouquinho de canal ainda na haste para aproveitar o máximo da broca será que isso é economia né daí vem a outra pergunta né da gente quer responder até quando você pode afiar a broca quantas vezes na verdade é difícil de responder mas eu vou explicar um detalhe a respeito do tratamento térmico da broca que vai fazer você entender que às vezes não é econômico não é o melhor você afiar a broca até ela ficar curta por quê porque existe um tratamento térmico na broca que ela é feita somente na ponta tá nessa região aqui onde eu puse esse retângulo o tratamento térmico 100% ele é colocado mais aqui e no decorrer da broca vai diminuindo o tratamento térmico ou seja o tratamento térmico é o que traz a dureza para o aço o aço até quando não tem tratamento térmico o aço ele tem uma certa vamos falar menos duro ele não tem a dureza e a resistência física que tem uma ferramenta ao ponto do que por exemplo a haste aqui já não tem tratamento aqui tem tratamento térmico vai diminuindo e na haste não tem mais tratamento térmico ao ponto de na fabricação se consegue colocar um carimbo mecânico olha aqui as letras aqui está reticol número HSS e o diâmetro da broca está carimbado um carimbo mecânico que amassa a haste é comum você tirar a broca da furadeira e está marcas ali do mandil que arrastou em cima da haste por quê? porque a haste ela é mole e ela deve ser mole e no contrário a ponta da broca é muito dura porque tem o tratamento térmico de têmpera e de revenimento para ter toda a resistência física de ferramenta para conseguir cortar o material a ponta da broca tem que ser muito mais dura do que o material que está sendo cortado caso contrário ela não vai cortar só que ela precisa dessa flexibilidade no corpo aqui a ponta muito dura e vai diminuindo essa dureza e a haste mais flexível mais mole é isso que deixa a broca ser mais resistente também a quebra se a broca fosse inteiriça temperada existiria um índice de quebra muito maior das brocas então a têmpera só é na ponta então entendendo que a têmpera a dureza da broca está mais nessa região aqui da ponta imagine só quando você vai afiando a broca e vai reduzindo a broca você começa a atingir essa área aqui que já tem menos dureza da têmpera então você começa a trabalhar com uma broca com menos resistência física e você vai desgastar mais ainda a broca aquilo que parece às vezes economia não é porque você tem uma broca que vai desgastar mais rápido você vai no esmeril afiar de novo depois ela vai desgastar mais rápido puxa será que essa broca perdeu a qualidade não porque a têmpera dela a parte mais dura realmente está na região da ponta da broca isso também responde outra pergunta olha só a broca pode entortar a resposta também está nessa mesma explicação técnica pode sim não deve entortar não é comum mas com essa característica que a ponta é dura e a ponta nunca vai entortar porque ela é bem dura bem rígida é mais fácil quebrar lascar do que entortar porém a haste é mais flexível e se pode entortar sim como eu disse não se deve se entortou alguma coisa está errada trombou com a broca parada ou girando na hora do processo entortou a máquina ou entortou a peça acaba entortando a broca e esquece daí não dá mais para usar a broca mas existe essa qualidade vamos pensar assim na característica física que é possível entortar sim outra pergunta qual o limite de profundidade né a gente quer trabalhar com a broca não comprou a broca longa e quer usar a broca até o máximo que pode trabalhar com ela e normalmente a resposta quando você para para pensar nisso normalmente a resposta é a profundidade do canal então o canal é o limite da minha profundidade de furação porém não é essa a resposta correta a broca ela precisa se você fazer a furação com toda a extensão do canal vai chegar uma hora que a broca vai estar toda inteira no material e ela não vai ter mais saída de cavaco se você fizer a furação profunda até entupir aqui o canal tá então não pode senão não tem mais saída de cavaco e não tem mais entrada de refrigeração consequentemente o cavaco a chance dele enroscar lá dentro enroscar a broca no material e travar tudo e quebrar a broca lá dentro do furo é bem grande daí você vai ter um grande problema para tirar essa broca desse furo tá então o que é o indicado no máximo tá não é é o limite máximo não é nem indicado trabalhar nesses limites né mas se a gente for pegar um limite a gente pode pensar dessa forma a profundidade do canal menos o diâmetro da broca daí você vai ter um alívio aqui ainda para a saída de cavaco e para a entrada de refrigeração nunca pode fazer a furação de forma que entre todo o canal dentro do furo outra pergunta que é interessante também é essa aqui ó o que é furação profunda né talvez a gente pense exatamente nessa figura né a furação profunda é pegar o limite aqui da broca ou então o que é furação profunda às vezes o pessoal já pensa em uma medida a furação profunda é uma furação de 100 milímetros uma furação de 200 milímetros de profundidade mas não é bem essa relação que a gente vai entender como furação profunda mas furação profunda tem a ver com o diâmetro da broca ou seja 30 milímetros pode ser uma furação profunda dependendo do tamanho da broca 10 milímetros pode ser uma furação profunda puxa mas 10 milímetros é pouquinho né dependendo da broca pode ser furação profunda por quê? porque a furação profunda como eu já disse tem relação com o diâmetro e a partir de 3 vezes o diâmetro já é uma furação profunda por quê? porque a furação até 3 vezes o diâmetro você tem facilidade para a saída do cavaco e a entrada de refrigeração consegue alcançar com facilidade a ponta da broca a partir de 3 vezes o diâmetro essa dificuldade começa a aumentar começa a ter mais dificuldade de sair o cavaco aumenta o risco de enroscar o cavaco na broca existe a dificuldade de entrar refrigeração e alcançar até lá o ponto de refrigeração porque imagina a refrigeração ela quer entrar mas tem um cavaco que está saindo e tem a broca girando e a broca ainda está entrando material e arrancando mais material então existe essa luta toda para a refrigeração conseguir alcançar a ponta da broca então a partir de 3 vezes o diâmetro essa dificuldade consegue aumentar cada vez mais e é por isso que em furações em processos industriais de furação que trabalha acima de 3 vezes o diâmetro é comum a broca desgastar mais rápido é comum a broca queimar mais rápido e ter um consumo maior de broca qual a medida de pré-furo? outra pergunta também o que é o pré-furo? o pré-furo o pessoal entende normalmente que é um furo inicial ou um furo guia é interessante que toda broca utilize um guia ou seja uma furação com uma outra broca só para começar o furo ou então uma broca de centro ou um funcionamento para guiar para obedecer aquela medida que você deseja isso é comum mas quando eu estou falando do pré-furo é fazer um furo inteiro inicial com uma outra broca é comum quando o pessoal vai fazer furação manual é fazer uma furação de 13 milímetros quantas brocas eu vou usar antes até chegar a 13 milímetros é isso quem está falando como pré-furo e a indicação técnica é que se você tiver uma máquina com força suficiente de torque e de avanço e conseguir ir direto com a broca onde você quer o furo final ou seja com uma broca só é o melhor porque a broca ela pega toda a extensão de corte e divide bem o seu esforço e faz um furo mais cilíndrico faz um furo com mais qualidade mas se caso você tiver algum problema que você tenha a furação manual portátil por exemplo e todo o esforço está no seu braço no braço do operador ou então a máquina de bancada que você tem um esforço ali também e força mais de repente é interessante você dividir esse esforço de corte com um pré-furo mas repetindo se você consegue por causa da máquina trabalhar com uma furação única uma broca só ir direto é melhor eu já vi furação de 25 milímetros sendo furada numa radial uma broca só ia direto mas a máquina era uma máquina potente ela aguentava fazer isso mas volto a pergunta aqui qual é a medida de pré-furo se caso eu vou fazer um furo com 13 milímetros numa furadeira manual e não quero me cansar tanto com esse esforço de corte mais uma vinha aqui começa a falar que nem o narrador de futebol precisava molhar um pouquinho a garganta a resposta é o seguinte a medida que a gente vai pegar de referência por exemplo como eu falei uma broca de 13 milímetros você vai pegar a broca de 13 milímetros e vai medir o núcleo dela a alma dela o meinho da broca como a gente está mostrando aqui na referência do desenho essa é a medida do pré-furo ou seja essa medida do núcleo um pouquinho maior você mediu ali 4 milímetros que seja vou furar com 5 um pouquinho maior que o núcleo já é suficiente faz um pré-furo só para aliviar aquele meio do núcleo e depois você pode ir direto com a broca essa é a indicação técnica de furação tipos de furações tem furação que você trabalha assim na vertical e tem furação que você trabalha na horizontal qual que é a melhor a melhor forma de trabalhar daqui eu já vou circular aqui a melhor forma porque trabalhar na vertical é melhor porque normalmente nesses processos aqui verticais você já pensa numa furadeira que a broca que gira então o próprio giro da broca vai ajudar o escoamento do cavaco naquela força trífuga de giro da broca ela vai facilitar a saída do cavaco então é melhor para a saída do cavaco e é melhor também para a entrada de refrigeração porque aqui se a broca está na vertical o furo também está na vertical e consegue entrar a refrigeração e descer a refrigeração ela desce e vai até o encontro ali a parte de corte então é mais fácil da refrigeração chegar no ponto de corte agora quando a gente trabalha com a fiação com a furação na horizontal como por exemplo uma furação em torno aqui o exemplo é exatamente isso em torno pode furar no torno? pode tem a mesma qualidade de uma furadeira que vai furar com a broca girando? não e é isso que eu quero explicar para vocês quando trabalha no torno a peça que gira e a broca está parada e isso não é vantagem porque aquela força centrífuga que ajuda a expulsão do cavaco não favorece isso na broca então tem esse ponto negativo e outro ponto é o que? quando você trabalha na vertical e você joga a refrigeração a refrigeração principalmente quando o furo já está mais profundo a refrigeração ela pode entrar e não chegar lá no topo porque a tendência dela é descer então ela vai descer durante o canal e não vai chegar na ponta e vai escoar para baixo e não vai penetrar horizontalmente até a ponta da broca então por isso que é mais vantajoso ou seja se você tem um processo industrial você vai fazer uma furação e tem como escolher entre horizontal e vertical então você sempre opta nesse processo vertical que é melhor a pergunta comum posso com a broca para metal você pode furar madeira será que pode? existem brocas que são específicas para madeira como por exemplo aqui tem a broca de três pontas a broca rápida a broca chata que são brocas específicas para furar madeira só que essas brocas nós não temos na linha da Starret essas brocas a gente não tem o que a gente tem hoje é a broca no caso para metal depois a gente vai falar da broca para concreto mas se pode usar a broca para metal também para furar madeira pode o que a gente está fazendo quando faz isso é usar uma broca além do que exige para furar madeira você pode usar uma broca de aço carbono um aço de menos qualidade do que um aço rápido que a gente falou é o HSS então você está com uma broca de HSS furando madeira você está com uma broca com uma qualidade ainda bem superior então vai conseguir furar madeira? com certeza vai e ajuda em um outro ponto também se você tem a sua maleta de ferramentas você já pensou você tem que usar a broca tem a broca para madeira a broca para concreto a broca para metal você tem um monte de broca ali se você tem uma broca para metal que também fura madeira que é o caso então você tem menos ferramentas menos volume de quantidade de ferramenta que você precisa levar mas a resposta é essa tranquilamente você consegue furar madeira sim a ferramenta inclusive está bem além da resistência que a madeira fura imagina se é para furar aço por que não furar madeira quem nunca fez isso? essa é a verdade outro ponto importante parâmetros de corte lembra que a gente viu aquelas imagens das brocas queimadas com a ponta queimada daí você fala puxa vida eu vou furar mas a broca sempre queima você comprou um estojo ali e queimou todas as suas brocas por que? pode ter muita relação com o parâmetro de corte ou quem está falando de velocidade de corte RPM da broca para cálculo de RPM normalmente eu uso essa fórmula aqui que o RPM é a rotação por minuto nessa fórmula aqui o VC velocidade de corte vezes 318 que é uma constante essa conta aqui dividida pelo diâmetro da broca então o que a gente não tem aqui nessa fórmula ainda é o VC então o VC a gente vai pegar numa tabelinha de VC que tem no catálogo da Starret para diversos tipos de materiais você tem aqui o VC mais indicado tá? e nesse caso aqui vou dar um exemplo para a gente entender a importância de calcular o RPM da broca vamos escolher um material aqui um aço comum um aço carbono comum a indicação de velocidade de corte é de 25 a 30 a gente está vendo aqui de 25 a 30 agora a gente vai pegar o seguinte vamos pegar o aço a gente vai descobrir o RPM dele vai pegar o VC que é 30 nesse caso aqui a gente vai pegar o máximo VC de 30 vezes 318 dividido pelo diâmetro que no caso aqui a gente escolheu como exemplo 6 milímetros diâmetro da broca fazendo a conta a gente chegou aqui 1590 RPM essa é a rotação para a broca para furar aço com 6 milímetros só que agora eu vou furar o mesmo aço com uma broca de 10 milímetros vamos fazer a conta agora com 10 milímetros veja que na fórmula tem a referência também do diâmetro e muda olha só quando a gente faz a conta com 10 milímetros a velocidade caiu bastante quanto maior a broca menor a velocidade tá? essa proporção aí inversa quanto menor a broca maior a velocidade quanto maior a broca menor a velocidade para saber a velocidade correta tem essa formulazinha pega a tabela e faz essa conta olha só no mesmo aço a broca de 6 1590 a broca de 10 milímetros olha só quase 600 milímetros ou quase 600 RPM a menos é uma diferença de velocidade muito grande e o que vai influenciar na prática isso? se eu pego essa broca de 10 milímetros vai furar com a mesma velocidade com a broca do que a broca de 6 a chance dela queimar e você perder o corte e estragar a broca é bem grande e principalmente quando a gente vai trabalhar com outros materiais como por exemplo aqui o aço inox olha só a diferença de velocidade de corte de aço comum de 25 a 30 de aço inox de 8 a 15 metros por minuto a velocidade de corte é bem menor vamos fazer a conta aqui para aço inox fiz a conta aqui com 15 vezes 318 dividido pelo 6 que é o diâmetro da broca olha como diminuiu praticamente aí metade da velocidade de corte do que eu trabalhava com aço agora com aço inox é praticamente a metade da velocidade ou seja na prática se eu trabalhar com a mesma velocidade que eu trabalhar no aço comum e for furar aço inox o que vai acontecer vai furar a broca e isso também se repete quando vai fazer no caso aqui a broca de 10 milímetros 10 milímetros olha só em aço inox caiu para 477 também como que é importante calcular será que é será que não sabe então faz a conta certinho e descobre qual a velocidade correta para você ter o maior rendimento da sua broca e não queimar não estragar não perder tempo parece que a gente perde tempo fazendo uma conta mas na verdade a gente ganha tempo porque trabalha de maneira correta e agora para a gente entender aqui a linha da Starret essa linha de ferramentas de brocas para metal a gente tem aqui da medida de 1 milímetro e até 13 milímetros existe um projeto possivelmente que vai aumentar esses diâmetros mas hoje o que a gente consegue oferecer no treinamento de hoje aqui é de 1 a 13 milímetros e com a diferença de medidas aqui de 5 décimos a 5 décimos ou seja 1 milímetro 1 milímetro e meio 2, 2 e meio e assim vai até chegar a 13 milímetros as medidas outras medidas mais quebradas a gente consegue também com as medidas em polegada porque a gente também tem essas brocas aqui em polegada que vai de 1,16 até meia polegada e nessas medidas aqui se você for comparar em milímetro que está até do lado aqui as medidas em milímetro você consegue compensar uma com outra em relação a algumas medidas quebradas que você precisa tá então as brocas tanto em milímetro quanto em polegada para furação em metal agora a gente vai falar de brocas para concreto e falando de brocas para concreto a gente já vai falar aqui dos dos exemplos de aplicação normalmente normalmente broca para concreto para furar bloco parede normalmente é para usar vamos falar até no nosso exemplo de casa que quem nunca precisou colocar um quadro na parede vai fazer um prender um armário normalmente para fazer uma furação para colocar uma bucha para colocar um parafuso de fixação então pensando nisso colocar um parafuso de fixação você vai fazer a furação com essa broca tanto em tijolo bloco alvenaria concreto e blocos vazados que você trata de uma às vezes uma bucha especial para esses materiais em geral da construção civil você consegue tranquilamente trabalhar com essas brocas para concreto então alguns detalhes que a gente vai entender a respeito dessa broca norma ela trabalha também dentro da norma a norma DIN 8039 que classifica o comprimento dela o tipo dela o formato da proporção do diâmetro em relação ao comprimento o corpo no caso aqui o corpo ele é feito de aço cromo ele não precisa ser de aço rápido por quê? porque a ponta dela agora que vai mandar mandar no quê? pensando na ponta é a ponta de metal duro que é a ponta de carboneto do cristênio ou conhecido popularmente a ponta de vidya mas vidya é uma marca que acabou sendo referência do tipo de material inclusive é comum o pessoal vai na loja lá no armazém comprar uma broca para concreto e pede uma broca de vidya e o vendedor sabe que a broca de vidya é a broca para concreto e já vende mas e a broca de metal duro pode ser que nem todo mundo saiba que é a broca com ponta de metal duro ainda mais se for chegar lá na loja e pedir uma broca com ponta de carboneto do cristênio talvez o cara da loja vai falar assim poxa não tem isso aqui não é a broca de vidya isso aí sim isso aqui tem o pessoal conhece tem as formas populares de falar em cada região e broca de vidya no Brasil todo mundo conhece mas a broca vamos falar aqui da nossa linha da start ela é colocada como broca para concreto que é a broca com ponta de metal duro o metal duro é um material sinterizado de alta resistência que nesse caso aqui é para resistir o impacto do corte porque o corte não é o tipo de corte o tipo de furação que é realizada não é através de arrancar um cavaco que vai sendo cortado e através de impacto a broca ela vai trabalhando com forma de martelete então existe as brocas com impacto a broca com martelete que vai bater que vai socar e o giro da broca através do canal que nesse caso aqui é um canal normal vai começar a puxar com a sua força de giro a força centrífuga vai começar a puxar o material que está esmiuçado aquele pó aquela sujeira vai liberando espaço para o próximo impacto bater e ir furando e quebrando o material até fazer o foro então entendendo isso a gente vai pensar que essa broca ela é exatamente utilizada para a área da construção civil você não vai utilizar essa broca para furar metal e nem madeira é para furar materiais que trabalham com impacto ok e essas brocas já que a gente pensando também principalmente em utilização para colocação de buchas então são as medidas mais utilizadas para buchas e é uma medida padrão que vai de 3 a 13 milímetros e com as medidas mais próximas também em polegada que é a medida padrão pensando é uma furação sem precisão é uma furação que é mais para encaixe de bucha então ela vai trabalhar dentro dessa linha o milímetro próximo de polegada ok acabando com milímetro mas a referência também em polegada essas brocas são vendidas pode ser em cartela única ou então em jogo em caixas dependendo do diâmetro tem abaixo de 8 milímetros vai ter uma caixinha com 10 e abaixo de 12 milímetros tem a caixinha com 12 conforme o diâmetro vai uma quantidade certa da caixinha ou se quiser comprar uma peça individual também tem ela encartelada existe também as cartelas com os jogos os jogos de brocas para metal seja ela em milímetros ou seja ela em polegadas também o jogo também de brocas para concreto e também existe o kit aí que ele é combinado com brocas para metal e brocas para concreto essa aqui que tem duas para concreto e essa aqui que dividiu três para cada para metal e para concreto a cartelinha um joguinho assim que é bem bacana para trazer as brocas que você mais utiliza dentro de casa ou numa oficina encerrando aí a parte de de brocas eu até pergunto para voltar aqui e perguntar para o Cipriano se não tem alguma pergunta antes de apresentar a turma a gente fazer o fechamento será que tem alguma questão uma pergunta alguma dúvida como é que está aí não João o pessoal aqui acho que está tranquilo já foi bem explicativo a sua palestra sobre brocas de como usar também daí surgiu uma dúvida para mim também que achei interessante essa broca de metal duro isso acho que foi um colega meu que perguntou uma vez se ele poderia usar para fazer um furo no porcelanato e eu falei para ele que a de metal duro não é adequada para fazer furo em porcelanato tem uma broca específica para isso seria acho que a diamantada então tem muitas pessoas que compra de metal duro pensando que pode furar o porcelanato e não consegue é para concreto mesmo para uma construção civil o porcelanato é muito duro como o Cipriano falou uma broca diamantada que vai resolver que a gente também tem na linha um formato de broca como se fosse uma serra-copo com diamantada na ponta também a gente tem essa broca na linha só isso aí Cipriano só isso João enquanto o pessoal não tem dúvidas nenhuma caso eles tenham algumas dúvidas no decorrer do tempo eles podem estar contatando nós depois isso Cipriano então vou apresentar aqui existe a equipe técnica de promoção assistência técnica espalhada por todo o Brasil pessoal do Nordeste Centro-Oeste eu aqui na capital o Cipriano no interior e mais o restante da turma e o pessoal do sul você pode encontrar esse pessoal através do site da Starret você consegue lá acessar a parte onde você escolhe para achar o técnico da sua região depois está em uma região que você poxa que técnico eu vou chamar você consegue entrar no site da Starret e conseguir descobrir quem é o técnico entrar em contato com ele seja para tirar alguma dúvida uma visita técnica alguma pergunta técnica ou até mesmo comercial que envolva a ferramenta então a gente tem a disponibilidade de atender vocês pelo Brasil inteiro agradeço a atenção de todos que estiveram presente então da mesma forma que eu falei que tem disponibilidade de encontrar a gente se tiver alguma dúvida ficou alguma dúvida encontre o técnico da sua região está disponível para trazer mais respostas mais instrução para vocês a respeito das nossas ferramentas da linha da Starret agradeço a todos Cipriano se quiser se despedir fica à vontade também gostaria de agradecer o pessoal que participou e nos vemos nos próximos treinamentos da Starret bom pessoal até a próxima então obrigado a todos tchau tchau